É, de 10 em 10, Matheus. Com a Jess bateu 21, faltam mais 9 subs, a gente faz mais um sorteio. Meu número, 0800-665-555-666. Tem um cara, dois... Vini, mas você faz sorteio de subs ativos ou número geral? É, não. Tipo, a cada 10 subs, tipo assim, a pessoa bateu mais 10 subs. Aí, que nem. A pessoa não renovou, você tira um ou você continua com o seu? Não, é só esse mês que eu tô fazendo isso, pô. Então, tipo, a pessoa virou. Aí, conta um. Tem alguém vindo aqui comigo? Eu caí naquelas três garagenzinhas de trás. Tá com o cabelo aí. É você, cabelo? Caralho, que suja. Sou eu, sou eu, sou eu. Não, porque caiu um cara perto aqui. Serão? Eu tenho arma. Eu tenho uma mini. Velho, que lag de começo do jogo essa mina. Demora muito pra pegar os itens, velho. Meu Deus. Que isso, rapaz? Que suja. Quem é que tá atirando? Os caras aí do lado. Não sou eu. Ih, são... É lá no prédio do 3. Porra. Mas é em você, Danilo? Não. Caralho, tá muito lag, velho. Tô indo lá, hein. Senão vai acabar tudo assim. Essa cara foi tu, Danilão? Não, tô de M4. Nem tô perto dos caras, velho. Alguém achou um red dot por aí? Sima da to. Ah, meu guerreiro. Já vai. Mano, caiu o nego por aqui, velho. K2, mochila 2 aqui. K2, mochila 2 aqui. Red dot, red dot. Quer arma? Quer arma, Vini? Não, já tô de arma. Cadê o colete? Achei. Não, capa e... Não, já peguei. Já peguei, relaxa. Ah, meu guerreiro. Pensei que tu não ia cair. Era um red dot. Red dot. Tem um colete 2 aqui. Eu amo esse jogo, velho. Ah, como eu amo. Joyiamo, joguito. Você ama o de ar, né? Ó, uma cara aqui, mano. Você ama o de ar. Nédigão, tudo bom, fi? É nóis que avô, periquito. Quer o nego pra cá, hein, na... Ó, é... 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 Velho, o que é isso, velho? Caralho, cabelo. Chega, mano. Os caras são muito goloides, velho. Alguém quer? Escaro? Eu dobrei uma escaro, bicho. Eu. Cadê? Não é o último, guerreiro. Falta só um. Aonde ele dá escar... Da cara ali? Beleza, tô indo lá. Eu uso uma GTX 970. Não, tô vendo, tá? Não, não, não. Onde, Marcio? Tá no meio? Tá com o cabelo, ó. Agora o cabelo, ó. Ajuda o cabelo. Caralho, cabelo. Levo o escar de sozinho. Vamos quitar, já, mano. Esse aí eu peguei uma pinada, mas os outros foram atirei bonita. Tá bonita. Vamos... Não, sério, tipo, meu Deus, era quatro... Que? Tem quatro lutes aqui, WTF? Como assim? Ah, você matou quatro, pô? Não, mas, tipo... Matei um longe, tá ligado? E tem quatro junto aqui. Tem um capa dois aqui, se eu me quiser. Ah, pelo menos eles são um amigo, né? Zero tempo pra salvar o amigo. Não deu muito certo. Filma, é que em que os caras estavam trocando? Mano, aqui em cima tava... Tava luteado já, hein, velho. Fica ligeiro, mano. Você quer falar com que os caras estavam trocando? Dentro do prédio... Ah, às vezes eles mataram, né, porra? Então vocês... Não. Eu acho que tá dentro do... Tem um rolete de três aqui dentro. Ah, mais uma cara aqui. Alguém quer? Eu quero. Peguei. Eu já estou louco, cara. Se alguém achar uma... Esquece, não. Uma... Uma... Escaroce. Aqui no banheirinho, aqui? Aham. Pegue vaso, hein, filho da puta. Pegue vaso. Pegue e some. Colete três aqui. Pô, com certeza o cabelo deve ser namorado assim, mano. Nossa, gataço, moleque. É gato, velho. Claro que é ser invejoso. Estou te elogiando, filho de satã. Não, invejoso. Caralho, estou falando que você é gato, velho. Caralho, zumbi. Vai tomar do seu cu também. Onde é colete? Onde é colete? Ele é um fiado. Ô, fala isso aí comigo não, velho. Você fala que o cara... Opa, tira em mim, hein. Foi vocês que estão brincando aí? Ah, é você, né, cabelo? Cadê o colete? Cadê o colete? Que isso? Desespero, rapaz. Procura, pô. Está aí embaixo. Nossa, mas... Uhul. Tome. Nossa, Cinti. Meu nido, porra. Cadê o colete? Está no teu cu. É, mas eu já leio tudo. O lugar aqui embaixo, né? Olha, Cinti, o que você mandou no chat? Eu vi que você mandou, mas eu nem reparei, meu querido. Já mandou o bagulho no chat, estou xingando os caras que nem vi. Não, o pajé vai me hackear, velho. Tem que parar de xingar o cabelo, na moral. Que isso? O pajé é de boa, foda. O pajé é humilde? É, humildaço, velho. Aí é top. Quem que é pajé? Está tirando, moça. Não mande o que é pajé, não, velho. É, então está de atiração. Eu vou ter que falar com ele, rapaz. Nossa, saí desumido. Fazer umas... Olha um carro, carro, carro. Serão? Aham. Aonde? Vai vazando, hein, caralho. Olha o bugzinho. Eu não escuto. Graças a Deus vocês estão tirando. Não tiram em mim. Boa. Parou, hein? Não parou, não. Vocês gritaram, cara. O som do jogo está chegando um pouquinho antes? Beleza, já deu uma malha. O outro está vindo, o outro está vindo ali. Está na frente lá, né? É. Capão. Vindo da onde? Da onde ele está vindo, caralho? Pegou uma moto, velho. Nossa, acertou na lataria, velho. Estou embora, estou embora. Ah, essa é uma bala bonita. Sai, Daniel. Quero ver se eu achou uma mira, velho. Quero ser em cima, eu também não tenho mira, porra. Briga. Briga. Pegar 5, 5, 6. Peguei só 60. Ah, seu... Peraí, peraí, peraí. Ué, carreguei bala no cara da mim? Eu vi. Ah, mas não matou? Sou ladrãozinho. É, eu não vi isso no livro de regra. O livro está assanhado hoje, hein, Marcio? Fala tu, velho. Está assanhadinho, hein? Vocês falam pra caramba na hora de escutar. Oh, está se rebelando, hein? Ah, nega. Ô, quem que deu essa S12 cair? Vocês gostam de falar, velho. Mano, eu escutei uma S12 aqui, hein, caralho. Eu não escutei nada, não. Pode ser o cara, hein? Não, estou falando sério, velho. O cara pegou a moto, não. Quem é que está... Viado. Susto. Ah, meu modus está atirando com a minha cara. Ei, está nervoso? Ah, o cara estava lá. Acha-prego. Será que esses caras lutearam aqui, velho? Ah, vou lá para o vermelho. Foda-se. Vou lá para o vermelho? Ah, está aqui. Está aqui. Vini, volta. Caralho, que cargasse, velho. O que foi, mano? Não é eu que estou aí dentro com você, não, caralho. Volta, volta, volta. Me ajuda, eu vou morrer. Aonde que está, mano? Vai estar no corredor aqui. Caralho, me emocionou agora, hein, filho? Velho, ele me deu um tiro na minha vida, velho. Que isso, mano? Que emoção, pai. Relaxa. Relaxa, senão não encaixa, meu querido. O cara estava parando aqui, é mongoloide. Agora ele é mongoloide, né? Tomar um tiro lá, quase chorou. Ah, mas, pô, que tiro? Sei lá, estranho. Aí, agora é mongoloide. Tamo safe? Tamo. Vou olhar aqui na ligadura. Deixa eu só... Alguém achou punho, velho. Eu falei que eu escutei o mais 12K, filha da puta. Mas não era mais 12K não, era mais SKS. Mas não tem mais arma aí, não? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Mas acho que não. Então, você está equivocadíssimo. Deixa eu ver um negócio no jogo. Hoje vai ter briga, eu já estou sentindo já. Briga? Candinho versus Vini. E agora, mano? Qual que foi que eu deixei? Ai, cacete. Alguém ainda tem um pui sobrando aí? Não. Não, nem achei, velho. Não, não ainda. Está muito atrasado, Cintia? Foda, tá pouco. Ih, caralho. O que? O áudio? É, falaram que o som do jogo quando eu atiro está um pouco atrasado. Está um pouco adiantado ou atrasado, sei lá. Ó, opa. Você já tirou. Eu sou eu, sou eu. Eu estou atirando para a terceira. Eu não estou xingando o Vini, mano. Eu vou mudar. Eu vou colocar só um negocinho aqui. Só um tico-tico lá. Só um tico-ticozinho. Opa. Está luteado aqui, hein. Vou ter um ticozinho. Onde? É, o cara da moto que foi aí. O cara da moto. Vê se fez diferença. Vamos para a ponte, velho. Ô, Igor. O Didi está fazendo live de tarde só, querido. Mas para que fazer ponte, velho? Os caras não vão vir para cá, mano. Eu sei, eu sei. Eu falei disso. Eu vou meter o pé, então. Vê se tem carro na esquerda aí, Danilo. Aqui desse lado. Eu achei um já. Vou ter que abrir a live para ver essa porra. Tem um bugzinho ali. Galera, provavelmente vai dar retorno aqui. Eu já arrumo isso para vocês. Só para eu escutar. 4x e 2 vidas aqui. Ninguém precisa de vida? Cara, eu aceito, velho. Quantos litros você está? Tenho 4. 4 eu estou querendo agora. O que eu ia falar? Você está full 3 mesmo? Eu não quero compartilhar esse capacete, não? Eu? Fica um e meio, né? Não, eu não estou full 3, não. Espera aí, rapidão, Marcio. Caralho, de live, filha da... Mais, mais importante. O que eu acho que tem realmente? O K3 é a primeira coisa que eu achei, mano. Não, não, não. Na quebra. Mano, para mim está normal, velho. Melhor esse pedido de 18 aqui, ó. Mano, para mim... O Cintia, para mim está normal, velho. Na moral. Alguém quer trocar uma M4 com uma escala aí? Não, né? Aí, não. Tenta dar uma atualizada aí, galera, porque para mim está normal, mano. No moral. Se der, tira o meu aviso, por favor. Tenta dar uma atualizada aí. Testa aí, Vini. Testa aí, Tira. Não vai testar mais. Não, já. Tudo de boa. Não, Matheus. É que... Matheus Henrique, aqui... Estavam falando que quando eu troco o tiro, o som do tiro estava um pouco atrasado, velho. Mas para mim está normal, pelo menos. O que eu vi aqui na live agora. É, sua voz está de boa? Hã? A voz está saindo normal? Que isso, velho. Pulei sem querer, velho. Tomando uma rabada. Sim, mano. Eu ia apertar um negócio sem querer apertei a porra de um F, filho da puta. Não entendi, ô... A voz está saindo normal? Não, está tudo saindo normal para mim, velho. Sai daqui vocês, porra. Não, não, não. Mata, 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 ô, macho. Não, não, não. Dá para mim, deixa para mim humilde. Ô, ô, humilde aí, mano. Dá para mim aí. Estou sem vida, velho. Dá essa Coca-Cola aí. Dá-se. Cara, quer vida? Quer vida, Vini? Eu tenho... Ah, eu tenho quatro. Quatro, cinco. Ó, eu tenho quatro kit e quatro, cinco de bebida. O que é isso, Diego? Eu já falei oi para você, meu querido, quando você chegou. Eu estou com um analgésico só. Se eu quiser alguma coisa, fale. Dá uma, dá uma bebedinha. Não, apertei sem querer, galera. Nem sei por que eu fui apertar a porra do F, velho. Na moral. Dá um guardanazinho aí. Que porra de sorteio, ô filho da puta? Não tem sorteio nenhum, não, ô caralho. Ô, filho de satã. Caiu o cara na frente aqui, porra. Pensei que era você. O cara é ruim mesmo, senão eu teria me matado. Mas não caiu direito, não, mano. Ah, eu vi ele. Porra. Mas por que você achou que era nóis, velho? Entendi. Mas quem que estava confocando? Porque vocês estavam atirando, porra. Quem que estava atirando? Tá louco? Ninguém está atirando aqui, não. Quem que estava atirando para ver o som aí? É nóis, Diego. Desumilde. Você disse que estava usando o rage aí do sorteio e atirando. Rage? Rage. Rage. Fala, galera. Aqui é o Vinny Gameplay. Mais uma Gameplay de pão vídeo para vocês. Espero que vocês gostam. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Mais uma Gameplay de qualidade aí para vocês. Ó, carro. Carro chegando no NW. Chegando. Parece que eu já vi esse agora. Ó, tem um drop. Tem um drop no NW. 300. Caralho, que porra de drop é esse que eu não estou vendo? Parece que eu já vi esse negócio agora. Ah, o cara copiou o meu, mas suave, mano. Ó, eu ia falar para não pegar o carro aí no drop, mas acho que agora nem roubo. Não, não. Pegaram, pegaram. Eles estão no NW, velho. Ó lá, o carro saindo. NW, carro 30 lá. 330. Parou. Ah, não deu. Não dá para enxergar. Tá vendo, ó? Tem o... Entre 330 e o coisa tem o carro. Tá vendo ou não? Ah, quando eu faço isso, o ouvido de vocês fica ruim, né? Quando o Luan Gameplay faz, é top pra caralho. Pala, muito like, muitos inscritos. Eles são tudo bonitinho. Ganha até... Ganha até... Computador. É... Vocês são tudo desumildes, hein? Cara, tinha um cara, um branquinho para a esquerda, velho. Como é que você viu que ele é branco? Hoje é que é racismo. A roupa. Tô sentindo um tom de racismo, velho. Eu tô vendo o cara aqui, ó. Que isso, velho? O carro subindo à esquerda. Você viu, Márcio? Tem, tem um cara andando bem na minha reta aqui também. É um branquinho? Não sei, cara. Não julgo pela cor. Boa, Márcio. Boa, Márcio. Boa, linda. Doente. Vem, galera. Avança aqui, cacete. Vamos matar os caras aqui, ó. Tinha um carro aqui e o Márcio falou que tinha mais um candango andando. Vocês não te pôr cara, eles não sabem que vocês pôr cara. Eu perdi. Boa. China. Nem vou chegar aqui, velho. Vou chegar e acho que acabou. Ô, cara. Nossa, de novo. Tá deitado, tá deitado. Ele tá deitado. É porque eu não vi ele, né? Ele tá deitado no negócio aqui. O resto dos dois são deitados. Tá deitado. Ele tá verruxando em mim. Boa. Ei. Nossa, cara babaca, pô. Relaxa, pai. Que é cover, né, Márcio? Respeita aí, porra. Você sabe que o cover do parque é bom, mano. Tá maluco? É. Ô, Danilo. Não luteia. Não luteia. É meu e do Márcio. Nem vai, nem vem. Nem vem. Sai, Danilo. Não tô pegando nada, por favor. Tem um capa 3 aí que se vocês não deixar pra mim, eu mato vocês. Porque eu tirei no coisa do cara. Eu nem vi o capa do cara, velho. Na moral, eu nem vi onde o cara caiu. Tem essa inteirinha ainda, mano, eu acho. Claro, eu atirei só no peito dele. Posso pegar assim que eu sou comia? Obrigado. Pode, só deixa o capa aí pra mim. Não, eu nem peguei o capa. Eu quero pegar um punhozinho. Eu quero pegar um punhozinho. Não, não. O meu outro luxo lá tem, Danilo. Ó, o carro tá aqui, tá? Vamos pegar o carro e vazar dessa área. Cadê o outro? Tá faltando um, mano. Não, o outro tá... Tem um atrás da pedra ali, ó. Não. Ah, tá, tá. Tá atrás da pedra. Ó, o carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo. Carro vindo aqui, ó. Subindo aqui, ó. Subindo aqui atrás. SE, SE. Assiste no posto. Pegar lá, mano. Ó. A gente vai morrer pra essa área viria, velho. Caralho. Ó, tem mais um carro aqui atrás, galera. Caralho, que dedinho é esse, hein, fi? Nossa senhora, hein? O cara caiu. O cara saiu do carro, hein? Não consigo mais ver onde é que tá o carro. Amarelo S150. Alguém achou o cara lá que saiu do carro? Não vi. Ah, ele tá na área da direita. Deu nas costas dele. Dei uma. Abre pra mim, eu sou miserável. Ah, filha da puta. Tô rushando o poço, tá? Eles tão dentro do poço? Não, 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 não. Já saiu o poço, Marcio. Nem cola lá, não. Um carro já foi. Tem mais um carro aqui. Mais um carro vindo. Vindo N, vindo N. Aqui, ó. Leve a frente. Deitei um. Tomando a costa aqui. Parou, 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 parou. Tá no outro carro aqui, Marcio. Ou você deitou? Deitei. Tá, eu deitei um. Você deitou um. Tem mais um aí perdido, hein? Ali, ó. Matei. Ali, ó. Não é lugar não, homem. Só. Ô, 55 mil pra mim. Humildaço. Tô sem nada. Tem um drop aqui na frente, velho. É, ó. Pô, tem um cara caído lá, velho. Esqueci dele. 55 mil aqui, ó. Caralho, tu pegou o meu silenciador, né, ô filho de demônio? Você acha que eu não vi? Ué, mas... Ah, ué, 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 ué o quê? Ué, mas tudo bem. Ué, ué o quê? É o quê? É, eu não sabia que é o seu, não tem o seu nome. Ah, não tem o meu nome, mas tem a minha bala na cabeça do maluco. E aí, o que que tu fala? Pode pegar lá, pega lá, pega lá. Ah. Opa. Matou o do posto lá, ô? Mateu aquele que só saiu do carro. Pegue lá. Ah, eles tão vindo um daqui, ó. Não, mas lá naquele carro malha só tinha um, velho. Então, eles tão vindo do ferro e pio, tá ligado? Tem mais carro vindo, tem mais carro vindo, peraí. Carro vindo aqui, Danilo. E na frente aqui, ó. O cara tá foda, né, velho? Desceu aqui. Desceu do carro aqui, galera. Foi tudo. Morreu, morreu, morreu. Cara... Calma, tem mais gente, tem mais gente. No meio do lugar lá. Meio que é meio do lugar? No meio do aberto aí, tá muito bom. Olha lá, olha lá, tá vendo lá no... Lá do N.E. Onde que tá o outro cara, velho? Onde que tá o outro cara, velho? Aí, tá assim mesmo, tá assim mesmo. Tem mais, mano? Mas que lá foi direto? Olha a cabelo essa. Eu tinha acertado um tirinho de cá nele, né? Ó, o carro, carro, carro vindo lá no... Vindo pra cá. Ah, porra, tu não precisa atirar assim, Danilo. Por causa que aí eles vão fugir. Tem que deixar o carro aproximar mais. Tá muito longe o carro. Mano, mas eu tô tão acertado. Ó, agora eles vão vindo pra cima de ti, ó. Ó, Danilo, ainda... Mas que é mentira, velho. Não, mentira não. Verdade. Verdade. Foi mentira não. Super verdade, velho. Na moral. Não, eu tava atrás do negócio. Não, eu tava não. Não, eu tava não. Fica quieto. Tu deu mole demais, Danilo. Na moral. Quando você vê um carro, não fica de frente parado pra ele, velho. Não, mas eu tava atrás do drop, mano. Não tava, Alec. Pra mim, você não tava, mano. O cara passou raspando ainda, mano. Bem que tá lagado, né, velho. Não pode... Tem nego na esquerda, mano. E, gente, tem um em cima do morro aqui. E tem posto também. Tem esquerda aqui, pelo barulho. Pega aqui, ô. Pega aqui o silenciador. Não, eu não quero, viado. Já passei, matei um monte de gente aí. Peguei um silenciador. Ah, já matou lá, foda-se. Marcio, esquerda aqui, hein. Eu tenho pouca bala de 5.5 mil. Mano, tem um monte aqui, ó. Vem cá, Marcio. Ali, ó, perto do carro amarelo. Porra, tem verde pra caralho. Nem peguei, velho. Tanta verde que eu já tenho. Aqui na minha frente, aqui na minha frente. Quem que teitou? Eu. O meu daço. Aqui, ó, na frente, Marcio. Na pedra, na pedra, na pedra. Porra, mexeu o viado. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Quem? Não, não, não. Tô sem bala. Tentei. Não teve zampo. Tentei. Tá vindo um carro. Eu tenho 40 balas só agora. Já vi um na minha frente aqui, galera. Aonde? Aqui na minha frente, perto do posto. Tá, tô vendo correndo, né? Dois, dois. É, tem mais um. Tem esse correndo, tem mais um. Derrubbei o correndo. Quem quer bala? Quem quer bala? Eu. Tô chegando em cima aqui. Ah, filha da puta. Roberto, tá aqui, ó? É, eu tava olhando ali. Tem cara atrás, hein? Tem cara nas casas atrás. Ó, mais um carro, mais um carro. Carro bugzinho vindo atrás. Tem mais um bugzinho lá, né? Tá indo embora. Quer bala, Marcio? Pera aí, eu vou matar os caras de trás. Ô, caralho, cagasso, Danilo. Quero, quero. Tu consegue dropar aqui? Quer mais? Pegue mais, pegue. Quero, quero, quero. Quem quer mais bala? Ah, tá suave. Tem cara nessa casa aqui, ó. Aqui dentro dessa casa. Essa casa que eu tô aqui, ó. Calma aí, Marcio. Não vai sozinho, não. Provavelmente tá na segunda da. Casona grande? É aqui ou não? Aham. Essa casa que eu tô encostado. Tem um cara de quem que é esse? É o cabelo? Isso aí. Tô tirando uns caras aqui do WT. Correndo ali, ó. Que W, viado? W no meio da aberta lá, velho. No skipinho lá, ó. Ah, um que você... Você deitou ali, velho? Ah. Ah, eu dei 4x pra tirar os caras. Mano, tem um monte aqui no misto, velho. Dei uma. Cabelo, tem um monte de 4x aqui, velho. Tem loot pra caralho, velho. Não, suave, mano. Só tô falando, velho. Só um tiro, velho. Esse cara morre, velho. Ah, não vou perder essa aqui. Ah, porra. Palha. Opa. O que que tomou aí? Ah, você matou. O Marshall entrou na casa. Vem cabelo. Oi. Caralho, velho. O cara tem duas adrenalinas. Tem MK14 aqui. Nossa. Tem vezes 15, velho. Mas agora também não faz nem diferença. Nem peguei, nem peguei, velho. Só tô fugindo aqui pra não morrer pra cima. Acho que tem aquele... É aquele que tava correndo, viu? Ó o carro lá. Ó o carro lá no... Skipinho no carro. Não, não. Nossa frente. Não, nossa frente, cabelo. N, 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 N. N. N, N, cabelo. N. Ah, tá, N. Tá, tô olhando. Não vi o carro. Ah, tá. Acho que é aquele skipinho. Tá atrás do skipinho. Eu vi o cara. Eu vi o cara. Tá. Você apareceu... Entrou na minha frente, caralho. Foi mal, não. Ah, tá, tá, tá. Tô ligado onde é. Tá lá. Eu vi ele. Eu vi ele. Não sei se entrou... Tá deitado lá. Tá estejando lá. Ele tá deitado, tá deitado. Tá estejando. Só vai dar uma. Não, porra. Deixe, não, não finaliza. Não, não finaliza. Ah, não. Não sei se é melhor que não. Eu vou abrir aqui pela esquerda. Tá na porta lá. Metei uma balinha. Tá na portinha. Tem... Foda que a gente tá sem cover aqui, velho. Que lixo. Velho, eu vou pegar um skipinho aqui na frente aqui de madeira. Fechou pros caras. Ó, direita. Boa, Márcio. Tá, tem um aqui. Tem mais um lá. Tem um aqui na frente. Então acabou, velho. Ah, não. Tem quatro. Tem mais um. Tem mais um. Eu tô rushando pra cima do skipinho, tá? É, eu também, eu também. Tô indo lá. Saiu, saiu lá do skipinho. Saiu. Dei um capa nele, só pra já. Boa. Matei. Só tem dois. Só tem lá, lá, no coisa lá. O skipinho já foi, né? Ah, não tem mais? Não, tem mais. Não, tem mais um. Tem mais um. Ele caiu. Não, mas eu de cima lá só caiu, só. Ele entrou pra dentro da casa. É, ele entrou. Ah, eu deitou pra lá. Um do skipinho eu deitei. Eu matei, porra. Ganhei aqui mais um. Tem mais um. Amigo dele agora. Ah, é isso. Ué, tem outro no skipinho. Tem mais? Caralho. Não, tá daquele lado. Porque o cara que caiu no de cima lá, ele só caiu, só. Foi correndo pra dentro. Foi você essa granada? Sou eu, sou eu. É? Isso é eu. Tá lá mesmo. Tá lá. Nossa, dei muito nele, velho. Só vai, cabelo. Só vai, mano. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só aí dentro depois. Nossa, travou muito. Da fuck. Caralho, que partida vida louca, velho. Nossa, que partida vida louca. Não, quase bati meu recorde. Vai se ferrar. Caralho, velho. A gente pegou muito loot só matando os caras em cima da montanha, velho. Tinha tanto loot, mas tanto loot que não aguentava pegar loot de tanto loot, velho.